Então, amores, hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença do extrator para o espremedor de frutas, tá? Esse aqui é o extrator. O extrator que eu tenho é da Mondial, certo? É esse aqui que eu estou usando. Ele, o motor, ele é bem... bem maior em comparação com esse mais simples, que é do espremedor. Esse espremedor que eu tenho aqui, ele já é bem antigo, já tem ele há bastante tempo. E esse eu comprei mais recente. Ele é da Unvox e esse é da Mondial. Lembrando que a Mondial também tem esses modelos. E que também eles servem bastante, quando você não tem o maior, certo? E esse daqui é a parte de dentro do meu extrator. Ele veio com esse aqui e veio com o menor pra colocar limão, certo? Eu encaixo ele aqui. Eu encaixo ele aqui. Ele veio com esse copo e essa peneirinha, que eu já coloco aqui ao lado, e essa tampa que eu não vou usar no momento. Já o espremedor, ele vem nesse motorzinho aqui, bem compacto. E vem com essa parte, que é onde vai cair o suco. E vem com a parte onde coloca... Deixa eu encaixar. E vem a parte onde nós vamos espremer... Espremer as laranjas, certo? E também tem a tampa, que nós também não iremos usar agora. Então nós vamos fazer uma comparação breve. O espremedor, ele você pega a laranja e só precisa apertar. Segura. E aperta. Aqui ele já vai. Só que você tem que pressionar, porque senão ele não sai. Aqui eu não estou pressionando, aqui eu estou. Pressionou, ele começa a funcionar. Certo? Já o extrator, você liga no botão. E ele vai começar a girar lá dentro. E você coloca a laranja. E eu vou mostrar mais de perto pra vocês, tá? E o suco já vai saindo ao lado. Certo? 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 E ele realmente tira mais suco do que o espremedor. Porém, se você só tem o espremedor, ele serve bastante. Que eu tive esse aqui por vários anos, tá? Eu vou mostrar pra vocês mais próximo. Então, aqui mais próximo do extrator. Lembrando que eu já deixei as laranjas todas cortadas. E nós vamos lá. O extrator primeiro eu vou ligar. E ele já vai começar a girar sozinho. Você segura um pouco aqui, porque senão vai mexer essa parte. Segura e coloca. Ele já vai bem mais rápido. E faz esse barulhinho mesmo, tá? Se você tiver com a outra mão desocupada, uma mão você segura aqui. E a outra mão você espreme. Mas como a outra mão eu estou usando... Deixa eu segurar o celular. Agora você pode pensar. Pode ser laranjas diferentes, né? Que às vezes tem as laranjas que são diferentes. Umas mais secas, outras tem mais suco. Então, eu vou fazer com a mesma laranja. Os dois. Vou fazer no extrator. E vou fazer no espremedor. E vou fazer no espremedor. A do espremedor, dá pra perceber que ela ficou mais, certo? O extrator, ele tira bem mais o suco. E também ele é muito mais rápido. E muito potente. Embora que... Quero deixar claro como esse vídeo é um vídeo comparativo, tá? Eu não estou menosprezando... Esse pequenininho aqui não. Não estou menosprezando o pequenininho. Porque eu usei ele por muitos anos. E eu estaria cuspindo no prato que eu comi. Como se diz... E lembrando, amores. Outra coisa. Que quando for desligar, esse aqui, você já pode tirar ele todo. Levantar aquele e saia. Porque eu estou sem apoio. Você pode tirar ele todo. Ou assim. E ele já fica o suco aqui dentro. E esse outro, você tem que tirar esta parte. Porque ainda vai cair um pouco aqui, ó. Essa parte você já pode tirar e levar direto pra lavar. E aqui é onde vai ficar... Deixa eu colocar aqui pra não... E aqui é onde vai ficar o suco, certo? Então, pra quem ficou com alguma dúvida. Pode perguntar aí nos comentários. Que eu estarei respondendo. E lembrando que o espremedor de frutas, ele tem um preço bem mais acessível do que o extrator. Porém, se você vai usar bastante. Se você tem uma família grande. Se você gosta muito de suco. E se tem o dinheiro. Compensa mais comprar esse aqui. Porque ele é mais potente. E é mais rápido também. Porém, os dois pra mim são muito úteis. Até porque esse aqui eu usei muitos anos. Bem, uns 3 ou 4 anos. Então, pra mim valeu o dinheiro que foi pago na época. E esse aqui também, pra mim, os dois são ótimos, tá? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa seu like. Quem já é inscrito, muito obrigada. Quem não é, aproveita pra se inscrever. Compartilha e que Deus abençoe a todos grandemente. Quem já é inscrito, muito obrigado. 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 E aí 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 E aí